Aí molecadinha, nós somos a banda coronhada, vamos fazer uma desgraça aí pra vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 BALチho �umb absence A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL KIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL WHO INSOURAW É COMO BRASIL MENOMEN BLASIL Calando o coração O sangue do seu beijo faz a conciliação Desgraçado Verdadeiro mongolo A porra A.J. E aí A CIDADE NOVA 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 Mais um aqui, eu tô bem pesada Mais um plano, aleijado, pelo ideal, gostado Mais um, um paquillado, pelo ideal, papai JUST DROCKER!!! MADE!!! They INSUMBEST, AR DE BALLANCHEAP 아이돌 tio r襲ings I know castigoyis guys a racegr immoral Música 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 Valeu pessoal Tá calando aqui ó, vocês que fazem a cena mesmo Se a cena aqui é difícil pra galera pra acontecer Todo mundo tá ligado, o underground Viva por causa de vocês Não vê se o som é... É enjaulado Tá acabando já, calma aí Depois tudo pode ficar de boa Música Caralho Iggy Pop Vamos lá Música 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 É só continuar, tem que estar no controle, mas não, para o grupo do que está enjolado. Canto então, mas que está enjolado, vai melhor, que nunca é o tempo, que nem é o presente, quem está enjolado, que a gente será enjolado. Canto então, mas que está enjolado, vai melhor, que nunca é o presente, quem está enjolado, vai melhor, que nunca é o presente, quem está enjolado. Por causa de algumas coisas, esse som é brincadinha desatada, brincadinha desatada. Bom o seu, geral, né, brincadinha? Tinha uma do, acho que era do, não, do Bonnie e Sam também, que fizeram uma versão, era modelo. A gente compreendeu o moqueca com o clube da criança Junk, a gente queria ser parecido. Se mexer com o nóis, era uma bala comia, e fico na rádio para ver se mexer com o nóis, mas não responde. Se mexer com o nóis, mas retweeta, pô, acabou. A bala de uísque é de boca, é brindorado? Não, você é brindorado? Tem certeza? Ah, tá reggae aí, mano. Vai, então. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Corrida de rato, tem muito bem que não é o que eu disse a grinde ou a grata O seu lugar não viste devagar nada, não vim pra nada Não perdeu e não tem o seu, desde quando é que eu pergunte Ele quer que é o rei natural das portas e detrido A briga é que vai, não te dando a ideia de não, não levante tanto e não tira o cara Não sei você, mas nada que entrou, e esse caminho está do lado do meu Se liga, daqui de verdade, uma gordinha, daqui de verdade De verdade, damos daqui de verdade A briga é que vai, não tem o que eu disse A briga é que vai, não tem o que eu disse A briga é que vai, não tem o que eu disse A briga é que vai, não tem o que eu disse A briga é que vai, não tem o que eu disse Obrigado para o mundo que rolou hoje. A tanta banda aí também lá dá pra eu escutar. Show mulecadinha! Os caras vão levar... Doce a ideia. Vou levar o Cove agora. Do DC Crescent levando o Cove e tocar a Toclis, tá ligado? E eu vou tomar minha brecha enquanto que ela rola esse som. Eu não sei cantar, eu só posso ver. Se quer, a gente vai deixar. Ah, aqui de corrente. Goste pra escorrer que é legal lá. Aê! Isso é de bolo! Mary White! É algum próprio que ele... Vem! 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 Sô ensaiado, o que eu sei, tô ensaiado. É isso mesmo. Tô ensaiado, tô assiado. Vem! Esse ensaiado aqui eu vi esse bagulho. Vem! 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 E eu não, 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 não Música 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 Música